Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica muito importante pra você que faz a limpeza na sua geladeira, que é a dica de como limpar aqui, pessoal, olha só, a borracha da porta da geladeira, gente, olha como fica acumulado de sujeira, às vezes são sujeiras que a gente não consegue ver, mas aqui no meu caso, que eu tô mostrando pra vocês, dá pra ver, né, tem uns pontos aqui preto, né, gente, que são resíduos que ficam mesmo, de alimento, de poeira, enfim. Então, é super importante você fazer essa limpeza, porque aqui, gente, é um foco de bactéria, tá? Isso, com certeza, pode passar de alguma forma pros seus alimentos, tá bom? Então, tem que ser feita essa limpeza, mesmo que você não limpe sua geladeira sempre ou periodicamente, é bom você fazer essa limpeza da borracha aqui pelo menos uma vez por semana, tá, pessoal? Olha só como é que fica a sujeira aqui acumulada, tá? Então, pra fazer essa limpeza, gente, é muito fácil, tá? A gente usa uma misturinha caseira, três produtos, e é super, super fácil de fazer, tá? Então, vamos fazer essa limpeza agora. Gente, vou mostrar pra vocês a misturinha que eu vou estar usando pra fazer a limpeza, tá? Então, assim, já tem aqui, pessoal, uma escova de dente, que eu uso pra fazer limpeza, uma esponja, dois panos aqui que a gente vai usar pra limpar depois, o vinagre, o detergente e o bicarbonato. Então, vamos fazer uma misturinha pra gente poder remover aquela sujeira, né, pessoal? Então, assim, eu vou colocar aqui nessa vasilhinha, gente, aí uma quantidade, não precisa ser muito, depende se você for usar bastante, você vai colocando mais, se acabar a misturinha, você coloca mais, tá, gente? Um pouco de detergente, a gente vai fazer tipo um creminho, e aí eu vou colocar aqui o bicarbonato, e um pouco do vinagre, tá, pessoal? Não pode ficar, assim, muito líquida, tem que ficar tipo uma pastinha mesmo, ó. Então, se precisar, você coloca mais detergente ou mais bicarbonato, tá, gente? Tem que ficar tipo uma pastinha, não muito líquida, ó. Então, aqui vai dar mais ou menos uma colher de sopa de bicarbonato e duas colheres de vinagre e duas de detergente, tá? Detergente que você usa pra lavar louça, ó. Porque aqui depois, gente, nós vamos estar umedecendo a esponja, tá? Então, gente, a misturinha são somente esses três produtos, tá? Então, agora, nós vamos fazer a limpeza da porta da geladeira, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é passar num pano aqui pra tirar o excesso da sujeira, tá? Da poeira, do resíduo. Então, passa um paninho primeiro, tá, de fora a fora, gente, ó. Não tá aparecendo muito pra vocês aí, porque a minha cozinha é escura, gente, mas tem sujeira sim, tá? Então, tem que fazer isso com paciência, porque é um pouco demorado, mas é necessário, tá? Olha, passando o pano aqui, gente, ó. Ó, já dá pra ver um pouco melhor. Não sei se a minha filha consegue pegar. Dá pra ver aí alguma coisa, Luísa? Ó, gente, já saiu um pano meio sujinho, tá? Então, porque fica mesmo, a sujeirinha fica escondida aqui nessas, é, dobrinhas, vamos dizer assim, da borracha, tá? Então, por isso que tem que fazer isso com paciência, tá? Então, eu passei esse primeiro pano pra tirar o excesso da sujeira, da poeira. E agora, gente, eu vou usar aquela misturinha, tá? Vou pegar aqui pra vocês. A misturinha tá aqui, gente, ó. Se precisar, é só fazer mais. Eu tenho aqui uma esponjinha, tá? Você pode usar os dois lados da esponja, tanto faz, aí depende de como é o material da sua geladeira. A minha aqui é da linha branca, então eu tô acostumada a usar os dois lados, tá? Então, é só você umedecer aqui, ó, a esponja, essa misturinha. E vai fazer a primeira parte dessa limpeza, você vai passar aqui na borracha. Eu vou passar na borracha. Minha geladeira tá desligada, tá, gente? Então, eu desliguei a geladeira. Minha geladeira também já está limpa. Eu deixei só pra gravar pra vocês a limpeza da borracha, tá? Então, ó, tem que passar em todo a extensão aqui da borracha. Aí, gente, quando eu falo toda, é porque tem borracha, né, ao redor da porta. Então, tem que ser em tudo. Eu tô mostrando só essa parte aqui pra vocês, mas depois eu vou fazer isso também na parte de baixo, tá? Ó, passa um pouco. E aí, depois que vocês fizerem isso, tem que deixar, enquanto você vai passando nas outras partes aqui da borracha, essa primeira parte aqui, essa misturinha já vai agindo, né? Porque a ideia é essa mesmo, tá? Então, passa aqui e deixa. Porque depois a gente passa o pano, tá? Vou fazer isso aqui e vou deixar aqui durante um tempo. Enquanto isso, eu vou fazendo isso na outra parte aqui da geladeira, tá? Gente, já acabei de passar a misturinha aqui na borracha. Agora, eu vou mostrar pra vocês por que que eu preciso da escovinha de dente pra fazer essa limpeza, tá? Gente, ó, essa parte aqui que tá mais escura, tá? Eu uso a escovinha pra isso e também naquelas partes, assim, mais difíceis, né, de passar a esponja, tá? Então, ó, já dei uma molhada aqui na escova. E aí, gente, ó, eu vou esfregando, ó. Ó, sai rapidinho, tá? Já saiu. Essa parte aqui fica mais escura, gente, por quê? Porque a porta da geladeira, né, ela é úmida, né, pessoal? Então, a tendência a ficar esse tipo de... É, parece um... Uma mancha preta, escura, um tipo mofo, assim, faz lembrar um mofo. Então, é importante você passar bem mesmo a esponja, ou no caso aqui, uma escovinha pra remover isso, tá, gente? Porque isso aí é sério. Pode realmente, é... Contaminar os seus alimentos, tá? Então, a limpeza da borracha da geladeira é super importante fazer. Ó, já saiu, ó. Tá saindo tudo já, tá, pessoal? Esse amarelado que tá aparecendo aqui na borracha aqui, pessoal, é outra coisa, que é da própria borracha mesmo, não é sujeira, tá? Mas, futuramente, eu vou dar um vídeo de como tirar também esse amarelado que tá aparecendo aqui pra vocês, tá? Mas isso aqui não é sujeira, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Terminei aqui de passar, né, a misturinha. E vou pegar um pano, gente, ó. Paninho aqui. Vou passar na água, que eu já tenho aqui do meu lado. Vou passando, gente, ó, tá? E vou remover depois toda a sujeira que ficou, tá? Então, vou fazer isso e aí eu mostro depois com a última etapa. Gente, vamos pra última etapa aqui da nossa limpeza, pessoal. Agora eu vou higienizar a porta da geladeira aqui no Casa Borracha, tá? Fazendo o quê? Vou usar agora aqui o vinagre, tá? Então, é só colocar um pouco aqui no pano e passando, puro mesmo, tá, gente? Não é com água, não. Vai passando aqui na geladeira, no caso, na borracha. Já vou aproveitar e passar na porta também, né, gente, ó? Tá? Porque o vinagre é excelente, tá, pessoal? Pra higienizar não tem coisa melhor do que o vinagre. Então, passa no pano e passa em toda a borracha aqui da geladeira, tá, pessoal? Lembrando, gente, que tem que fazer isso também no freezer, tá? No congelador aqui que eu já fiz aqui na minha casa. E aí, gente, com isso, a sua borracha está devidamente limpa e higienizada, tá? Todo cuidado é pouco porque é aqui que a gente guarda os nossos alimentos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Comentem bastante, inscrevam no meu canal. Um beijo pra todo mundo!